Jefferson, setor esquerdo, perto do círculo central do campo, toca essa bola com o Marlon Freitas, Marlon, que bola! Dudu vai dominar, ponta direita, recebeu o passe no meio, Jorginho! Gol! É gol! É gol! É gol! Explode, Antônio Ascioli! É do jeito que eu gosto, é do jeito que a família atleticana gosta! Com o Marlon para o Dudu, Dudu para o meio, Jorginho de primeira, no fundo da rede! É gol! Gol do Atlético no estádio Antônio Ascioli! Caiu no Ascioli! O Rufro Negro em gole! Caiu no Ascioli! O Jorginho em gole! Valeu, Jorginho! 22 minutos do primeiro tempo de jogo na Copa do Brasil, é gol do Atlético! Mídia gols! Do Shailon, Léo Pereira bateu no ângulo, golaço! Gol! 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 Antológico! Histórico! Léo Pereira! Gol! 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 Léo Pereira! Gol! Nunca mais Falo mal de você Golaço Golaço Troca de passes Léo Pereira Na entrada da área Mandou no ângulo Um golaço No Ascioli 42 42 42 2 a 0 2 a 0 Que vantagem Que vantagem que o Atlético constrói Aqui no Ascioli Nem no sonho eu imaginei Uma vitória Tão maravilhosa Uma vitória tão expressiva É o Pereira Profundo da rede É o segundo gol do Atlético Na Copa do Brasil Respeita as cores Respeita essa camisa Respeita essa marca Respeita esse time Aqui é rubro negro Aqui é cioli Aqui é Léo Pereira Golaço Golaço Atlético 2 Corinthians 0 0 0 0